Bom dia a todos, aqui é o Marcelo do Apiário Green Forest, estou aqui então neste momento para fazer alguns trabalhos com elas, hoje dia 18 de abril de manhã aqui no Apiário, está bem sossegado, alguns potes no chão, porque alguns animais aqui né, animais da mata que acabam por curiosidade e querer vasculhar o que é, então todas as caixas que podem perceber que estão com a tampa preparada que é para alimentação de cobertura, o que é essa alimentação de cobertura vou mostrar para vocês aqui, a alimentação de cobertura você coloca de um lado xarope e do outro lado você coloca alimento bife proteico, você coloca de cada lado você coloca uma coisa, a gente pode alimentar por aqui ou através desse tipo de alimentador externo, isso aí no caso o xarope, o bife proteico é melhor você colocar encarnamente, hoje o que eu vou fazer, já começando frio, período que a gente está sabendo que elas começam a ter uma dificuldade de contra alimentação, então eu trouxe hoje o alimento para elas né, eu trouxe xarope, bife proteico eu não precisa porque eu estou vendo que elas estão vindo com bastante pólen e então o sinal que eu estou encontrando alimento sólido, o alimento sólido será para as abelhas que nascem e para as larvas, os ovos também, então vou mostrar para vocês aqui né, aqui as outras caixas né, que também estão aqui na piária, as caixas são mais antigas, aquelas são as novas, são as mais antigas tá, aí, com as abelhas aí, algumas ainda com melgueira, eu preferi deixar com melgueira, porque são linhas fortes e precisam de alimentação, então tá aí, tá, é, eu abri um pouco mais a mata ali, porque temos alguma mesa ali, sem abelhas aí, não tem abelha, não tem caixa, mas futuramente terá, tá, então aqui vou mostrar para vocês como é que será a alimentação, aqui ó, então eu trouxe o xarope, são, já tem abelha aqui ó, já tem abelha bisbilhoteira aqui, é, então aqui é todo esses 10 litros, 10 litros de xarope, isso aqui, essas coisinhas amarelinhas, porque eu coloquei limão, coloquei dois limões aí dentro, espremidos né, para ajudar na quebra dos aminoácidos, e para maior digestão para as abelhas, tá, é, 10 litros aqui, 50% de água, 50% de açúcar cristal, esse aqui são, é, bebedouro de aves, que eu, vamos utilizar, então eu coloco aqui, daí tem as, as aberturas aqui, por onde a água vai sair, e eu comprei essas bolitas, a gente passou essas bolitas, que a pessoa tem em casa, no tempo de infância, e, com um pedacinho de pau, de madeira, também, para as abelhas não se afogarem, né, então elas vão tomando, vão bebendo, e vai baixando né, ele vai baixando, tá, como eu falei, eu não trouxe bife proteico, porque elas estão retirando pólen, da, da mata, então ele tem pólen, alimento sólido, então ainda não precisa, imagina que eu vejo, que está diminuindo, então, aí eu vou, vou trazer o bicho, os bichos proteicos, que estão lá em casa, tá bom, então isso daí, já mostrar para vocês, os primeiros manejos, preparando para o inverno, as abelhas, né, que agora o período, começa o período de escassez, foi se retirar do mel, deu bastante produção de mel, esse, esse ano, aqui na mata, na região de Tijuca do Sul, tá bom, Deus abençoe, fique com Deus, e, marquem lá, compartilhem, dê o like ali, para, para, nos ajudar também, tá bom, aqui é o, é o, padre Marcelo, no Apiaga, Green Forest, Green Forest, amém.